O cheque parece verdadeiro, mas não é. A falsificação é tão perfeita que quase foi aceita pelo banco. Além do cheque, a assinatura do titular da conta também foi falsificada. Seriam 65 mil reais perdidos. O homem que apresentou documentos falsos tentou fazer o depósito numa agência do setor marista em Goiânia. O homem chegou na boca do caixa com o cheque que era do banco em que ele queria depositar. Segundo a polícia, já havia alguém lá em São Paulo esperando que o dinheiro caísse. Porque assim o cheque seria compensado como o dinheiro poderia ser sacado na mesma hora. Mas o golpe foi descoberto antes disso. O gerente do banco aqui em Goiânia percebeu que se tratava de um golpe. Tomou todo o cuidado, ligou para as pessoas responsáveis pelo cheque e descobriu que se tratava de um golpe. Segundo o delegado, o cheque verdadeiro tinha sido depositado horas antes num outro banco. O cheque foi depositado por volta do meio-dia e um novo cheque, o cheque clonado, foi tentado aplicar o golpe, isso por volta das três horas. Ou seja, foi um espaço de tempo muito curto para a pessoa clonar um cheque, falsificar a assinatura do emissor do cheque. A polícia vai investigar se o estelionatário teve a ajuda de algum funcionário do banco. O documento que ele usou na agência está em nome de Richard Santos. A identidade também é falsa. O suspeito não informou o nome verdadeiro, por isso vai continuar preso. Como ele não se identificou, a gente não tem certeza de quem ele é ainda. Isso é um dos motivos que enseja a decretação da prisão preventiva. Pode ser que ele tenha outros crimes, outras passagens, mandado de prisão. Tudo isso tem que ser checado assim que nós verificarmos a veracidade da identidade dele.